Na política, as eleições municipais só serão disputadas no ano que vem, mas a movimentação no meio político já está intensa. No Rio de Janeiro, o nome do ex-ministro Eduardo Pazuello entrou na pauta. Reportagem de Rodrigo Vigar. O nome do ex-ministro da Saúde, agora deputado federal pelo PL, Eduardo Pazuello, vem ganhando força aqui no Rio de Janeiro em torno das discussões sobre a corrida à prefeitura da cidade no ano de 2024. Pazuello e o senador Carlos Portinho, ambos do PL, vinham aguardando um posicionamento no senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, se ele iria ou não se candidatar. Nos últimos dias, veio a decisão de não concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro para ficar na articulação, na coordenação política em 2024. Segundo fontes da Jovem Pan, o partido, o PL, aqui no Rio de Janeiro, ainda não decidiu se vai ter ou não candidatura própria. Se vai ser o senador Carlos Portinho, o deputado federal Eduardo Pazuello ou um outro nome. No entanto, chamado Campo da Direita, sonha com uma chapa, formada por Eduardo Pazuello como vice-candidato a prefeito em 2024, tendo como cabeça de chapa o secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro, o doutor Luizinho do Progressistas. Os dois, Pazuello e Luizinho, têm uma excelente relação. São médicos e tiveram muito contato, especialmente quando Pazuello foi ministro da Saúde do governo de Jair Bolsonaro. Pazuello disse à Jovem Pan, em conversa pelo telefone, no entanto, que vai aguardar o direcionamento. A decisão do PL, que está à disposição da legenda, para seguir o caminho que for determinado do Rio, Rodrigo Viga.